Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro E eu tô com uma moça aqui muito doida E aí Vanessa, tudo bom? Conta pra mim, o que você veio aprontar aí? Pular de paraquedas Pular de paraquedas, não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não, não Não, não Não, não Vixe, Maria, quem que veio não é você? Cadê? Tá todo mundo aí, ó E aí, ali a galera, ali, ó E aí, só você que vai tentar? E aí, então tá bom Bom, o negócio é o seguinte Pelo, vamos lá? Tá com uma facinha aí? Beleza, volta com a linha de novo Vai Cala aqui, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó I am chosen, I am free I am living for eternity Free now, forever You picked me up Turn me around You set my feet on solid ground Yours now, forever And nothing's gonna hold me back And nothing's gonna hold me back Oh, nothing's gonna hold me back 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 And 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 nothing's gonna hold me back É isso aí galera, lá de cima desse talzão, bonito pra caramba, queda livre, Boituba Brasil, tchau, tchau.